Ah, vou eu, bora, bora mais eu, folgado, bora, acorda, vai, acorda, 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 acorda rapaz, tá na hora, acorda, ei, acorda, vai, bora, tá na hora de trabalhar, acorda, isso, acorda, vai, tá na hora de trabalhar, trabalha ali, vai, preguiçoso, acorda, bora rapaz, acorda, vai, tá na hora de trabalhar ali, ó, pega o rato, vai, pega os ratos ali, vai, acorda, acorda rapaz, tá na hora de trabalhar, tá na hora de trabalhar ali, ó, bora, acorda, ei, acorda, pegar os ratos, vai, ali, os ratos ali, ó, tem rato ali, vai pegar, vai, vai pegar os ratos, acorda, vai, acorda, folgado, ei, folgado, folgado, tá na hora de pegar os ratos, vai, pegar os ratos ali, ó, pegar os ratos, tá na hora, vai, 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 não, né, vai, não, pegar os ratos, não, folgado, acorda, folgado, folgado, gaba, folgado, ei, folgado, eu botava tudo no grupo, viu, folgado, tu mesmo, eu botava tudo no grupo, olha pra cá, folgado, olha, Oi, tá no entusiasmo, você tá no entusiasmo, tá na hora de pegar os ratos, tá na hora de pegar os ratos?